Olá pessoal, então hoje eu não estou indo para o meu treino, ontem eu já fui, treinei, fiquei cansada, ontem foi, eu fiquei bem mais cansada do que o normal, provavelmente é porque eu fiquei muito tempo sem treinar, uma semana né, e também gripe, sei lá, mas que ontem eu estava meio esquisita, fiquei bem cansada, e aí teve aquela história da faixa verde, né, que eu fiquei um pouco abalada, né, eu fiquei abalada com a faixa verde, eu estou um pouco abalada agora com a faixa verde, né, então eu já peguei a lista de todas as técnicas, aí eu vou colocar, vou escrever, porque assim eu só consigo memorizar se eu escrever, entendeu, cada um tem uma técnica, né, mas eu sou muito da escrita, né, então eu só consigo memorizar se eu escrevo, então eu vou ter que pegar todas as técnicas em japonês, escrever, né, então gente, aí eu vou ter que pegar todas as técnicas em japonês, anotar, eu fiz isso quando eu fui fazer a roxa, né, anotar todos os nomes em japonês, aí eu vou ter que escrever como é que é feito, como é que é feita cada técnica para eu memorizar, né, para eu identificar, e é assim, eu estudo assim, né, eu tenho que escrever, porque eu sou muito da escrita, né, e eu não consigo memorizar se eu não escrever. Então, mas assim, eu fiquei abalada porque eu fiz uma coisa que eu falo para vocês não fazerem, mas eu também tenho, né, eu também escorrego, né, gente, eu sou perfeita, né, eu fiz comparação, né, quando eu vi aquele meu colega lá, de 14 anos, 15 anos, né, falando que ele estava treinando para verde, que ele já tinha devorado, ele já sabia sete, eu fiquei me sentindo assim, entendeu? Eu me senti, é, eu não sei nem falar como eu me senti, entendeu? Eu fiquei super assustada, eu devo ter ficado com o olho daquele tamanho, né, é, porque eu fiquei assim, entendeu? Aí eu fiquei uma pilha, né, falei, ai meu Deus, eu não sei nenhuma, aí eu comecei a, porque é o seguinte, não tem como você se comparar com uma criança, né, com um adolescente, os adolescentes, eles têm, eles pegam as coisas mais rápido, eles têm a cabeça mais limpa, né, eles não ficam, não tem tanto problema que nem a gente tem, com emprego, né, com família, com saúde de família, né, é, porque eu tô com umas questões meio complicadas, né, assim, isso pesa, né, e aí isso interfere, né, agora um adolescente, ele não pensa nisso, né, ele não pensa que ele tem que pagar conta, né, que ele tem trabalho, que ele tem problema, né, de saúde, e essas coisas todas, né, então, é, eles absorvem, mas aí eles são muito rápidos mesmo, assim, né, porque eu fiz a, eu fiz a faixa, quando eu fiz o exame da roxa, eu fiz com eles, só adolescente, eu, eu era, eu já tava, eu era mais velha, né, bem mais velha, né, inclusive, e eles têm, assim, de 15, depois de 15 anos, então, assim, né, foi muito divertido, inclusive, porque eles me ajudaram, entendeu, foi o oposto, eles que me ensinaram, né, é, porque eles pegam muito rápido, eu fiquei anos e anos treinando pra amarela, pra roxa, que foi mesmo, uma faixa muito complicada pra mim, eu tive problema de saúde na minha família, né, eu fui um ano bem difícil, eu tive lesões, e eu tive dificuldade, né, eu tenho dificuldade nas técnicas de suarioasa, por causa do meu joelho, que é operado, né, então, meu joelho dói bastante, e eu não conseguia, né, tava bem difícil, então, eu demorei pra fazer o exame da amarela pra roxa, então, foi bem difícil pra mim, ter que ficar na amarela tanto tempo, porque é difícil você ficar numa faixa muito tempo, assim, sabe, é muito difícil, você vê as pessoas passando, e aí você vê que você já chegou antes deles, por isso que eu acho que na fila da formação, não deve ser por faixa, tem que ser por tempo de dojo, é o certo, né, é o certo, porque é o seguinte, e se a pessoa não quer fazer o exame de faixa, quer ficar treinando, tem que ser por tempo, eu acho que a ordem na fila de formação, tem que ser por tempo de dojo e de treino, e não por faixa, eu acho que é o certo, né, é que é o seguinte, isso parece que é uma besteira, mas a gente tem um problema de ego, né, a gente tem um problema de ego, que a gente vai trabalhando durante anos e anos, e... e... pro ego da gente, a gente ficando, entendeu, as pessoas passando, e você vai ficando, é difícil lidar com isso, entendeu? Gente, é... então agora eu vou... me aplicar mais, então, nas técnicas da verde, e vou dar um tempo... e vou dar um tempo no ninjutsu, porque... é, eu vou... eu tenho que focar, né, né, senão eu vou me dispersar muito, e... é, porque não dá, né, a gente tem que ir graduando, né, tem que caminhar, né, senão eu vou ficar o quê, uma eternidade, não é que vou tentando graduar, não dá, eu não vou aguentar, não vou aguentar, gente, eu preciso... eu preciso logo chegar a faixa preta, né, pra eu fazer o que eu quero fazer, eu quero criar uma outra arte marcial, né, eu quero... eu quero criar uma outra coisa, eu não quero ficar presa, né, no Aikibô, eu tenho vontade de criar uma outra coisa, né, pras mulheres, algo mais abrangente, não só de arte marcial, mas algo mais de... de conscientização, fazer um trabalho de autoestima, sabe, de cidadania, eu quero fazer uma coisa a mais... mais profunda, né, eu não quero ficar presa, né, ao Aikibô, ao sistema do Aikibô, eu quero me... me desvincular do sistema, né, do... essa coisa, esse sistemão machista, né, esses caras machistas do Aikibô, eles não vai, então, sabe qual que é o problema? O curso de defesa pessoal que os homens machistas montam, né, os homens marciais montam, não vai pra frente, não vai pra frente, não vai pra o curso de defesa pessoal pras mulheres, você não pode ser machista, né, e eu acho difícil o homem também captar, né, o que que é o lugar de ser, o que ela tem, né, eu acho que o curso de defesa pessoal dá certo quando é uma mulher que tá dando, né, quando é uma mulher que tá dando e de preferência alguma mulher que já passou, né, por violência doméstica, porque ela sabe quais são as situações, né, outra coisa, é não funciona curso de defesa pessoal que é só pra mulher, entendeu, que não tem homem não funciona, né, não funciona, não funciona por causa daquilo que eu já falei uma vez pra vocês, né, a mulher, quando ela vai atacada, né, é por homem, não é por mulher, então ela tem que treinar com homem, né, ela tem que treinar, eu já até falei pra vocês que eu prefiro treinar com homem, por causa do seguinte, é, se eu tiver algum problema vai ser com homem, assim, se a técnica funciona com homem vai funcionar, né, eu gosto, eu gosto mais de treinar com homem, sinceramente, assim, eu treino com todo mundo, mas eu gosto mais de treinar com homem, não sei, é, é muito prazeroso, né, você ver a tua técnica funcionando, com homem grandão, então, gente, é, é uma luta, né, você fazer uma arte marcial e você ter, um propósito sério, né, é uma luta, né, é, no meu caso, é, é um pouco mais complicado porque eu não suporto o machismo, né, das artes marciais, então, não é que toa demais, né, a babaquice, tem uns caras bem babacas, né, que toa, e aí, é meio difícil, entendeu, pra eu perguntar, é um pouco difícil, pra mim é meio difícil porque assim, né, o que eu falei, né, quando a mulher é machista, né, que é o que acontece, né, ou ela não tem consciência nenhuma de nada, ela fica, né, pra ela tudo bem, tudo bom, entendeu, agora quando, no meu caso, né, eu sou anti-machista, né, eu não gosto do machismo, né, o machismo é meu inimigo, né, eu tenho consciência disso, ele me prejudica, entendeu, então, então, eu não gosto, óbvio, né, e aí, conviver com homens machistas, não são todos, tem gente legal até, né, que é machista, mas é legal, é, é legal pra conviver no tatame, né, só, né, só no tatame, né, é, tem gente que é bacana, dá, que você, com a maioria das pessoas, você consegue conviver bem, no meu caso, só no tatame, né, só no tatame, não dá certo, né, esticar não dá certo, entendeu, não dá, né, é, e aí, só que é o seguinte, você tem alguns embates, né, então, você tem que, meio que tá trabalhando isso sempre, você tem que ser nem um iceberg, né, você desenvolve, né, o aspecto iceberg dos machistas, né, você acaba desenvolvendo isso, pra conviver, né, é, com as pessoas, mas, assim, não é tão complicado pra mim, porque eu acho que, já faz tempo que eu tô, né, no meu dojo, eu já me acostumei com as pessoas, eu gosto do pessoal, né, tem um outro ali que, e outro, é um relacionamento só, só no dojo, né, é ali, e aí, você treina, você não fica conversando muito, é melhor, porque, menos você conversar com a Aikidoka, eu vou dar um conselho pra vocês, é que, é que, em meu caso, quanto menos eu conversar, melhor pra mim, entendeu, menos resolvo, eu faço, menos imimizade, eu faço, né, menos discussão, né, não dá pra conversar, né, não dá pra ter muito relacionamento com a Aikidoka, né, Então, é isso, gente, mas a gente vai levando, eu acho que o Aikido precisa, sim, de pessoas, assim, conscientes, pessoas diferenciadas, eu acho que precisa, porque não tem, né, não tem, a gente tá, a gente tá nadando em machistas no Aikido, né, Então, é muito difícil, né, eu acho que não ajuda as mulheres, entendeu, homem machista não ajuda, pelo contrário, ele prejudica, ele prejudica as mulheres, né, ele não faz um trabalho legal, né, de defesa pessoal, porque, porque, na verdade, quem prejudica as mulheres, em termos de violência doméstica, só os machistas, né, então, é meio contraditório, um homem machista não é uma hora de defesa pessoal, pra vítimas de violência doméstica, entende? Não combina, né, não combina.